DJ Negué, DJ Glennon, Bad Boys Nós já tá rico, vou deixar meus trutas ricos Nós é até meio feio, conta um ventinho e tá lindo Sabe gordinho, tipo Zeca Pagodinho Sabe que eu ando quietinho Só mandando um presentinho, é meu jeito de ser Não se esquenta bebê, você não é PG, mas tu é diferente Vou deixar você goçada dessa bunda enorme, eu sou gerente Esse dia eu saquei uma Fefa, deixei de quebrar na conta da civil Perfeito que te incomoda, comendo as blogueira no pio Você não sou filho do mundo, mas sou filho do dono Pra que que vou pagar de sete com mais de cinquenta mil em patrimônio Vários vivem de progresso, progredindo eu tô com meus mano Diz mim que traz a sopa e morda eu na graça, bigode nós tá explicando Nós já tá rico, vou deixar meus trutas ricos Nós é até meio feio, conta um ventinho e tá lindo Sabe gordinho, tipo Zeca Pagodinho Sabe que eu ando quietinho, só mandando um presentinho Tá já tá rico, vou deixar meus trutas ricos Nós é até meio feio, conta um ventinho e tá lindo Sabe gordinho, tipo Zeca Pagodinho Sabe que eu ando quietinho, só mandando um presentinho Meu manequinho O garoto do dolinho Quer tirar os neguinho Forgano de conversível A liderança nata da praça Filho do dono do Uri da Prata Fogo na invés de picar nas taradas Rua sei as madrugada Não tô nem aí pra nada Iphone no modo avião Tô de camisa florida Chapéuzinho de capitão As meninas se despiducando Ela seca na mão Tá dando aquela roncada Na lancha do tubarão Não pula não Senão é papo de tacar Puta na grelha Só nós vilão Tacando marcha na sereia Os tentação Deixa elas louca palmeia Dinheiro é bom Mas só gole e quer que semeia vai Deixa nós comemorar Eu no toque da lambo negra de do lado Cinco no banco de trás Muita droga na bag Faro os baseado Como é bom e bom Você tem que combinar Ainda mais obrigado Pau nas puta Aqui já é essa vida de casado Mas já tá rico Vou deixar meus truta rico Nós é até meio feio Conta um ventinho e tá lindo Sabe gordinho Tipo o Zeca Pagodinho Sabe que eu ando quietinho Só mandando um presentinho Coragem Você que é o bonitinho que fode mal Ou tu que é o feim que te pega bolado Como dizia o meu mano Ig Que é o quebrado ou o cara ocupado Fazer a referência do menor E pra outra pessoa aterrou do estado Ela já era fama de porco e me deu hoje em dia Me viu e me chama de brabo No bagateli ela marola No bololo ela me conta As puta bandida solteira São as verdadeiras amigas das ondes Cartão black proporciona Sucessado putaria Ela gosta dessa vida arrasa Fudendo no pelo de noite de dia Sobe o balão Desce o bum bum 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 Vou deixar menstru tá rico, nós é até meio feio Conta um ventinho, tá lindo Sabe gordinho, tipo Zeca Pagodinho Sabe que eu ando quietinho Só mandando presentinho, mas já tá rico Vou deixar menstru tá rico Nós é até meio feio Conta um ventinho, tá lindo Sabe gordinho, tipo Zeca Pagodinho Sabe que eu ando quietinho Só mandando presentinho DJ Negan, DJ Gwena, Bad Boys Amém Amém Agora eu vou nós Obrigado.